Olá! Tudo bem? Galerinha, bom, eu só vim dar um aviso pra vocês, porque tá meio sem vídeo, tá? Acho que duas ou três semanas sem vídeo, e é por algumas razões. Primeiro que eu tô fazendo inglês, não tô tendo tanto tempo, e outra coisa que tá tomando muito do meu tempo é a iniciação científica, que eu tô fazendo uma iniciação sobre memórias não voláteis. Então é muito artigo científico que eu tô tendo que dedicar meu tempo à tarde, os tempos que eu teria pra fazer vídeo. Eu tô usando um pouco pra essa iniciação científica, principalmente no começo dela, começar um assunto novo desse é difícil, então eu tô meio ocupado ultimamente, mas assim que der, assim que eu conseguir terminar algumas coisas aqui, eu espero conseguir voltar com tudo pro canal. Algum dia aí vai ter um vídeo do Exynos 1280, que inclusive pros curiosos, tá mais ou menos entre um 765G e o 778G, perde na CPU pro 778G, GPU fica entre uma Adreno 620 e uma Adreno 642L, pra quem já ficou curioso, mais ou menos, ele fica mais ou menos isso, ele é igual ao Dimensity 900 também, tá? Mas é um pouco, mas eu ainda vou pesquisar mais sobre ele, eu quero fazer um vídeo alguma hora, não sei quando, então é bom você já sabendo sobre isso, mas enfim, e bom, eu não tô indo na faculdade, na faculdade, isso começa em setembro, e eu tô fazendo essa iniciação científica que tá tomando boa parte do meu tempo, galera, mas sigam tranquilos que o canal vai voltar alguma hora, algum momento, e espero que eu tenha alguma tarde um pouco mais livre pra conseguir gravar o vídeo. Então, qualquer dúvida, eu continuo respondendo os comentários, tá? Responder comentário é um pouco mais rápido, então podem comentar, fique à vontade, deixe seu like, inscreva no canal, valeu e tchau. Sugestão de vídeo também é legal, cara, eu tô meio sem ideia de fazer vídeo, meio sem ideia, podem dar umas sugestões aí, valeu.